Música Música Quase todas as madrugadas Os meninos escapam pra onde? Pra minha cama, gente Bom dia, gente Mais um dia, mais uma luta E essa noite em Dredon virou colchão Porque a colchão do ar já estava sem condição no final da noite E eu... Já estava tarde da noite E olha a hora que eu tenho para arrumar Essa pequena balancinha E o grande parado de semana é que mesmo nesses momentos mais difíceis Eu vejo o quanto nosso vínculo Enquanto mãe e filho fica cada vez mais forte Música 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 Música